Da camisa 10 pra ele caralho É o NG original 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 Que esse menor que tá na mídia boladão Que esse menor que tá na mídia boladão Só anda de oitão De peça na mão Só anda de oitão Por vários bucetão Bota a chota na garupa Vai sentando puta Bota a chota na garupa Vem sentando puta Vou te levar pra treta Você fode, você chupa Vou te levar pra treta Você fode, você chupa Tira foto, grava vídeo Compartilha com as amiga Gosta como o que tu senta Gosta como o que tu quica Gosta como o que tu faz Na madruga é só bandida Gosta como o que tu senta Gosta como o que tu faz Na madruga é só bandida Gosta como o que tu senta Gosta como o que tu quica Gosta como o que tu faz Na madruga, essa bandida Me chamou pra dar uma volta Que terminou e caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Quem chega me machucou Bate, bate na xereca Quem chega me machucou Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereca Quem chega me machucou Bate, bate na xereca Quem chega me machucou Eu tô na tretá, na tretá Cinco minutim Mano a mano, tete a tete Em cima de tu, tô embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz borracha de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz borracha de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, 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 vapo Me leva pro teu barraco Ele taco, taco, taco Não.